Bom dia galera, Eri Robbeno, mais um vídeo pra vocês, com muita alegria, não pode chorar, aconteceu hoje, aconteceu, vou mostrar pra vocês, estamos aqui em Boise, lembra que não era, pra nós ter saído aqui, geralmente a gente vem, carrega e já sai né, mas não saímos, não saímos e eu vou mostrar pra vocês, porque que nós não saímos, vamos lá fora e eu vou mostrar pra vocês, Positiva, se você estiver nos acompanhando agora, nesse momento, que Deus abençoe vocês, e vamos pro vídeo, vamos lá. Pois bem galera, vamos lá, que hoje deu ruim viu, hoje deu ruim pra Eri Robbeno, e eu vou mostrar pra vocês, porque que deu ruim, acontece, ah o Hulk, ah o Hulk, aí vocês gostam de ver o Hulk, o Hulk anda sempre na estica viu, só aquele banco que anda meio bagunçado, a minhas, as minhas coisinhas ali, eu vou mostrar pra vocês aqui fora, mas sempre anda limpinho, sempre anda na estica, vou mostrar pra vocês aqui o Hulkão, estamos aqui em Boise né, estamos arrumando lá aquela estrada ali ó, estamos aqui no danado do Hulk, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, acho que eu vou aproveitar fazer, como é, rotate os pneus aqui, esse aqui você sabe, está comendo um pouquinho mais aqui ó, mas vou mostrar o problema grave pra vocês, olha só, deixa eu mostrar pra vocês, dá pra ver aí? Cadê? Olha lá, o cio ali do diferencial arrebentou, aí vazou óleo, aí a hora que eu vi eu já falei, tá vendo aqui ó, vazou, daí eu levei, o que que eu fiz, eu levei na Kenworth, vê se dá pra você ver ali a coisa, e ali embaixo ó, tá meio, meladinha né, aí ó, então eu tô com essa carreta carregada, até coloquei aqui que eu fui levar lá na, na Kenworth ontem, e aí o que que acontece? Acontece que agora não era pra nós ter saído hoje daqui, e nós estamos aqui ainda né, é isso que acontece, problema grave, tá vendo, deixa eu ver se dá pra ver aqui, e aí o que que o menino da Kenworth, tá vendo que melou aqui ó, então é esse diferencial aqui ó, tá vendo aqui ó, ele não tá fora do, é porque vaza um pouquinho a jamela sabe, mas eu notei aqui no Parabarro, aí eu falei, ah não, tem coisa errada, levei lá, o carro falou, ó o Sil arrebentou, tem que trocar o Sil, então, querendo ou não, vai ter que abrir ali, o diferencial, pra trocar isso aí, não é, é um servicinho aí de meio dia de serviço sabe, só que o problema, é que eles não conseguem fazer agora de manhã, eles vão fazer a noite, eles vão fazer a noite, só que eu preciso sair daqui antes da meio dia, tá vendo como é que é o embaraço, eu preciso sair antes da meio dia, e não vou sair, então eu não sei o que que vai acontecer agora, se eu vou deixar o Hulk, ali na Kenworth, e vou pegar outro caminhão, puta, daí mudar todas as minhas coisas, por causa de, só até amanhã, entendeu, ou se eu vou, falar com os caras aqui, e mandar alguém fazer essa, essa corrida, daí eu faço amanhã, né, então é isso aí, então galera, o que que quer dizer isso aqui, isso aqui acontece, é máquina, não pode ficar brabo, não pode falar, ai meu Deus do céu, choro não resolve, o que que tem que fazer, tem que pegar e botar pra derreter, hoje, arrumar e botar na pista, e botar na pista, chorar não resolve, chorar, se choro resolvesse, defunto levantava da valeta, entendeu, então eu vou aproveitar, vou rotate os pneus, tudo aí, e vou ver se precisa de alinhamento, esse pneu aqui, já vou fazer, e vou arrumar isso aqui, vou arrumar isso aqui, porque, se eu for, descarregar, ele não vai, ele não vai melhorar, só vai piorar, então como foi só o sil, só trocar e pá e bola, tá na garantia, mesmo na garantia, deixa eu falar pra vocês, mesmo na garantia, os caras já ontem, já queria, ah, mas não sei o que, que esse daí tem que ver, com o cara da garantia, se cobre, se não cobre, se descobre, então, a cada dia que passa, você vai descobrindo, que é o seguinte, tu compra caminhão, tu tem que olhar bem, ver, tá tudo certinho, do jeito que você quer, e depois, é com você, não adianta, então talvez, se o cara, se eles falarem assim, quer saber de uma coisa, arruma aí já, daí eu já jogo lá pra cima, eles arrumam aqui mesmo, eles arrumam aqui mesmo, caso contrário, nós vamos deixar esse caminhão aqui, pra fazer tudo que tem que fazer, que é o diferencial, ali, e virar esses pneus, e daí, pega o caminhão amanhã, pega o caminhão amanhã, ou hoje, onze da noite, né, e, aí agora não sei, talvez eu pegue um outro caminhão aqui, e vá fazer, mas daí vai ser uma trabalheira, mudar minhas coisas, só por causa de vir hoje, entendeu, talvez nem mude nada, talvez eu só vá lá, descarregue, e volto pra cá de novo, então, tô esperando a galera chegar aí, pra nós ver o que não vão resolver, mas é assim, não adianta chorar, tem que resolver, mandar pra asa, que caminhão não foi feito pra chorão, entendeu, tem pra arrumar, vamos arrumar e já era, caminhão é o que mais tem aqui, então é só a questão de eu pegar e querer mudar minhas coisas aí, nessa caminhão usada aí, mas é um saco, né, querer mudar as coisas e tudo, tava tudo certinho, bonitinho, roucão, limpo, aí me acontece isso, aí ó, então é isso aí, vamos arrumar o, o, o Rook hoje, e quem falou que caminhão novo não quebra, você entendeu, então, tá aí, se acontecer, eu vou mostrar, era pra acontecer, não era pra acontecer, o, esse caminhão tá com 120 mil milhas, 120 mil milhas, o azul foi 159 mil milhas, o internacional, quase, é, sempre lá vai cacetado também, quase 200 mil, e o Rook com 120 mil, 126 mil milhas, deu esse problema, então tá aí, ó, vamos trocar lá, vai ter que abrir isso aqui, trocar o sil, não deu, não tem, aparentemente não tem problema diferencial, porque você nunca sabe agora, né, vazou óleo, não tá fazendo barulho, geralmente faz barulhão, quando quebra faz barulho, e o barulho é alto, mas não fez, e o cara checou ontem, porque você tem que checar ali a folga, ali eu já tinha visto, mas ele também viu, porque ele tem que ver, ele falou, não cara, do jeito que tá aqui, é só o sil mesmo, às vezes é na montagem, às vezes é porque, são milésimos, sabe, a matemática ali, pra o torneiro fazer a peça ali, é coisa assim, que nem, Pitágoras decifra, é muito pequenininho, então se o cara errar, aquilo ali vai, detonando o sil assim, sabe, com o tempo, então, pode ser um problema na montagem, que eu acho que é, porque um caminhão zero, não pode dar esse problema aí, com 100 mil milhas, 120 mil milhas, só que deu, e a gente vai trocar, não tem outro caminho, não tem outro caminho, agora aqui, estamos só esperando o menino chegar, minha carreta tá aqui, minha carreta tá aqui, dureza viu, e, vamos supor mesmo, que arrume hoje, aqui na, aqui na Ultimate mesmo, que eles, estão na garantia, então eles vão forçar, que é no outro mudar, ontem eu já chequei, eles tem a peça, isso se, for só isso né, aí se for mais, você deu problema no diferencial, daí, aí o chicote vai estralar, porque daí é uma semana, daí eu pego outro caminhão, com certeza né, pra rodar, mas hoje ainda tá, tá no ar né, precisa abrir isso aí, pra ver o que que é, tá lá ó, olha que miséria, mas tem que fazer né cara, quebrou tem que fazer, se você vai deixando, se eu pego e falo, ah não, vou rodando, vou rodando, aí chega uma hora, que ele começa a estralar, como aconteceu no caminhão do Reni, o Freightliner, o cara falou, não vai rodando, vai rodando, eu não vou rodar, não rodo, nem quando arrumar não rodo, e aí ele foi rodando, rodando, o que aconteceu? o caminhão deu um pau, teve que trocar tudo, diferencial, trocou tudo, 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 aí é 10 mil dólares, 12 mil dólares, então aqui, suposto a garantia, é só arrumar, dá pra rodar? Dá, mas eu não vou rodar, por quê? Porque não vai ficar bom, não vai sarar sozinho, ele estragou, ele tem que ser arrumado, caminhão tem tanta coisa, que se você começar a deixar passar, igual a empresa, se é um funcionário, o cara olha e fala, toca o barco, igual lá, ou até mesmo liga pro patrão, pro desperto, o cara fala, não, toca o pau, toca o pau, só que depois que a bucha vem, eles conseguem saber, se o motorista rodou com o negócio estourado, se não rodou, entendeu? E aí vai ficar aqui, perde até a garantia, aqui ó, você sabe, não tem folga nenhuma, não tem nada o caminhão, show, por quê? Porque eu fiz tudo que tinha que ser feito, e aí tá aí o Ruck, o danado do Ruck, tá enfermo, nós vamos agora pro mecânico, e vamos lá, vamos ver o que vai dar, qual que vai ser o veredito final, positivo, galera, então esse foi o vidinho pra vocês, quebrou o Ruck, quebrou o Ruck, agora só choro e vela, ai, 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 tá bom? É isso aí, vamos lá acertar isso aí, e ver se nós conseguimos fazer os pneus hoje, pra ficar chique e bacanizado aí, pra nós já acelerar a coisa, que o final de semana tá chegando de novo, e daqui a pouco eu vou ver ali, eu vou fazer um vidinho lá, lá dentro, e vou ver que caminhão que tem aí, vou pegar a lista, vou ver se eu pego a lista hoje, e eu quero trocar aquele ali também, que arrebentou, isso é de plástico, a mola tá boa, mas o plástico arrebentou, é pra evitar que fique riscando ali, que não tá arriscando agora, porque o negócio tá lá, mas logo vai arriscar, então eu já vou trocar também novo, e já vou deixar no jeito já, positiva galera, então é isso aí, diferencial com problema, é o de trás, da frente tá de boa, é o de trás que deu problema, então nós vamos solucionar esse, esse requisito aí, pose, espero que vocês tenham gostado do vidião, fiquem com Deus, e até a próxima, tudo de bom galera! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.